M Martã, tá mais bonita, modernidade pra vocês e tá com uma promoção de perder a cabeça. Promoção da etiqueta vermelha, tá? Tem desconto de até 40%. Agora, se você encontrar a etiqueta vermelha, é abaixo do custo mesmo, não é verdade, Marilena? Exatamente. Esse é um exemplo. Essa coxa é uma coxa de decoração. O tecido dela é tecido pra confeccionar estofado, quer dizer, é um tecido bem resistente. Ela tem 2,60m de largura. Ela serve numa cama king size. Minha amiga, uma coxa que custa mais de 300 reais. Nós estamos oferecendo, enquanto tiver no estoque, 3 pagamentos de R$ 39,90. Olha que luxo, que sofisticação. E tem várias estampas, como você percebeu. Agora, vem vindo pra cá, porque tem mais variedade. Um outro exemplo, um exemplo imperdível, tá aqui, olha. Capa pra forrar e proteger o seu sofá. Anota 10 do produto, vai com o kit de fixação, pra que a capa não saia a hora que você vai levantar. Tem várias estampas. Tem várias estampas. Olha, essa capa, ela tem a forma do seu sofá. É uma capa pra dois lugares. Enfim, é uma capa que nós estamos vendendo abaixo do custo, com etiqueta vermelha, R$ 3,19,90. E esse kit que nós estamos dando de graça, você tá vendo aí no seu vídeo como que você usa o kit de fixação. Isso aí nós patenteamos, é uma exclusividade. Só em Mimartã tem kit de fixação de brinde quando você comprar essa capa. E tem outros modelos de capa de jacar italiano com desconto de até 50%. Semana de perder a cabeça, minha amiga. Você tá esperando? Corre logo pra mim, Mimartã. Endereços, Avenida Celso Garcia. 3.117 aqui no Tatuapé. Nós temos uma loja lá em Moema, na Avenida Ibirapuera, 2.195. Nós temos uma lá em Pinheiros, na Senador Fláquer. Não, na Fradique Coutinho. Em Santo André, na Senador Fláquer. No Shopping 109. Minha amiga, até eu tô perdendo a cabeça. Entredom, a R$ 29,90, fofão, vem pra cá. Ela perdeu a cabeça, a Mimartã, vem.